36. De certos delitos difíceis de constatar. Cometem-se na sociedade certos delitos que são bastante frequentes, mas que é difícil provar. Tais são o adultério, a pederastia, o infanticídio. O adultério é um crime que, considerado sob o ponto de vista político, só é tão frequente porque as leis não são fixas e porque os dois sexos são naturalmente atraídos um pelo outro. Se eu falasse a povos ainda privados das luzes da religião, diria que há uma grande diferença entre esse delito e todos os outros. O adultério é produzido pelo abuso de uma necessidade constante, como a todos os mortais anterior à sociedade. Ao passo que os outros delitos, que tendem mais ou menos à destruição do pacto social, são antes o efeito das paixões do momento do que das necessidades da natureza. Os que leram a história e estudaram os homens podem reconhecer que o número dos delitos produzidos pela tendência de um sexo para outro é, no mesmo clima, sempre igual a uma quantidade constante. Se assim é, toda lei, todo costume cujo fim fosse diminuir a soma total dos efeitos dessa paixão, seria inútil ou até funesta, porque o efeito dessa lei seria sobrecarregar uma porção da sociedade com suas próprias necessidades e com as dos outros. O partido mais sábio seria, pois, seguir até certo ponto o declive do rio das paixões e dividir-lhe o curso num número de regatos suficientes para impedir em toda a parte dos excessos contrários a seca e as enchentes. A fidelidade conjugal é sempre mais segura a proporção que os casamentos são mais numerosos e mais livres. Se os preconceitos hereditários os conciliam, se o poder paterno os forma e os impede ao seu capricho, a galanteria quebra-lhes secretamente os laços, malgrado as declamações dos moralistas vulgares, sempre ocupados em gritar contra os efeitos, omitindo as causas. Mas essas reflexões são inúteis para aqueles que os motivos sublimes da religião mantêm nos limites do dever, que o pendor da natureza os leva a transpor. O adultério é um delito de um instante. Envolve-se de mistério. Cobre-se de um véu que as próprias leis se empenham em conservar. Véu necessário, mas de tal modo transparente que só faz aumentar os encantos do objeto que oculta. As ocasiões são tão fáceis, as consequências tão duvidosas, que é bem mais fácil ao legislador preveni-lo quando não foi cometido do que reprimi-lo quando já se estabeleceu. Regra geral, em todo delito que por sua natureza deve quase sempre ficar impune, a pena é um agrilhão a mais. Nossa imaginação é mais vivamente excitada e se empenha com mais ardor em perseguir o objeto de seus desejos quando as dificuldades que se apresentam não são insuperáveis e quando não tem um aspecto bastante desencorajador relativamente ao grau de atividade que se tem no espírito. Os obstáculos se tornam, por assim dizer, tantas barreiras que impedem nossa imaginação caprichosa de afastar-se delas e que continuamente a forçam a pensar nas consequências da ação que medita. Então a alma se apega bem mais fortemente aos lados agradáveis que a seduzem do que as consequências perigosas cuja ideia se esforça por afastar. A pederastia que as leis punem com tanta seriedade ou severidade e contra a qual se empregam tão facilmente essas torturas atrozes que triunfam da própria inocência é menos o efeito das necessidades do homem isolado e livre do que o desvio das paixões do homem escravo que vive em sociedade. Se às vezes ela é produzida pela sociedade dos prazeres, é bem frequentemente o efeito dessa educação que para tornar os homens úteis aos outros, começa por torná-los inúteis a si mesmas. Nessas casas em que uma juventude numerosa, viva, ardente, mas separada por obstáculos intransporíveis do sexo do qual a natureza lhe pinta fortemente todos os encantos, prepara para ser uma velhice antecipada, consumindo de antemão inutilmente para a humanidade um vigor apenas desenvolvido. O infanticídio é ainda o resultado quase inevitável da cruel alternativa em que se acha um infeliz que só cedeu por fraqueza ou que sucumbiu sob os esforços da violência. De um lado, a infâmia, de outro, a morte de um ser incapaz de sentir a pena da vida, como não havia de preferir esse último partido que a rouba, a vergonha, a miséria juntamente com o desgraçado filhinho. O melhor meio de prevenir essa espécie de delito seria proteger com leis eficazes a franqueza, aliás, a fraqueza e a infelicidade contra essa espécie de tirania que só se levanta contra os vícios que não se podem cobrir com o manto da virtude. Não pretendo enfraquecer o justo horror que deve inspirar os crimes de que acabamos de falar. Eu quis indicar suas fontes e penso que me será permitido tirar daí a consequência geral de que não se pode chamar precisamente justa ou necessária, o que é a mesma coisa a punição de um delito que as leis não procuraram prevenir com os melhores meios possíveis e segundo as circunstâncias em que se encontra numa nação. 37. De uma espécie particular de delito. Os que lerem essa obra se aperceberão sem dúvida de que não falei de uma espécie de delito cuja punição inundou a Europa de sangue humano. Não descrevi esses espetáculos espantosos em que o fanatismo elevava constantemente fogueiras, em que homens vivos serviam de alimento às chamas, em que a multidão feroz se comprazia em ouvir os gemidos abafados dos infelizes, em que cidadãos corriam, como a um espetáculo agradável, a contemplar a morte dos seus irmãos no meio dos turbilhões de negra fumaça em que os lugares públicos ficavam cobertos de destroços palpitantes e de cinzas humanos. Os homens esclarecidos verão que o país onde habito, o século em que vivo e a matéria de que trato não me permitiram examinar a natureza desse delito. Seria, aliás, empresa demasiado longa e que me desviaria muito do meu assunto querer provar, contra o exemplo de várias nações, a necessidade de uma inteira conformidade de opinião no Estado político. Procurar demonstrar como certas crenças religiosas, entre as quais só podem achar-se diferenças sutis, obscuras e muito assim da capacidade humana, podem, contudo, perturbar a tranquilidade pública, a menos que somente uma seja autorizada e todas as outras proscritas. Seria preciso fazer ver ainda como algumas dessas crenças, tornando-se mais claras pelas fermentações dos espíritos, podem fazer nascer do choque das opiniões da verdade, que então sobrenada depois de ter aniquilado o erro, ao passo que outras seitas, pouco firmes em suas bases, têm necessidade para manter-se de se apoiarem na força. Seria demasiado longo, igualmente, mostrar que, para reunir todos os cidadãos de um Estado numa perfeita conformidade de opiniões religiosas, é preciso tiranizar os espíritos e constrangê-los a vergar sob o jogo da força, embora essa violência se oponha à razão e à autoridade que mais respeitamos, que nos recomenda a doçura e o amor dos nossos irmãos, embora seja evidente que a força só faz hipócritas e, portanto, almas vis. Trinta e oito De algumas fontes gerais de erros e de injustiças na legislação e, em primeiro lugar, das falsas ideias de utilidade As falsas ideias que os legisladores fizeram da utilidade são uma das fontes mais fecundas de erros e injustiças É ter falsas ideias de utilidade e ocupar-se mais com inconvenientes particulares do que com inconvenientes gerais Querer comprimir os sentimentos naturais em lugar de procurar excitá-los e pôr silêncio à razão em dizer ao pensamento Ser escravo É ter ainda falsas ideias de utilidade e sacrificar mil vantagens reais ao temor de uma desvantagem imaginária ou pouco importante Não teria certamente ideias justas quem desejasse tirar aos homens o fogo e a água porque esses dois elementos causam incêndios e inundações e quem só soubesse impedir o mal pela destruição Podem considerar-se igualmente como contrárias ao fim de utilidade as leis que proíbem o porte de armas pois só desarmam o cidadão pacífico ao passo que deixam o ferro nas mãos do celerado bastante acostumado a violar as convenções mais sagradas para respeitar as que são apenas arbitrárias Além disso, essas convenções são pouco importantes há pouco perigo em infringi-las e, por outro lado, se as leis que desarmam fossem executadas com rigor destruiriam a liberdade pessoal tão preciosa ao homem tão respeitável aos olhos do legislador esclarecido submeteriam a inocência a todas as investigações a todos os vexames arbitrários que só devem ser reservados aos criminosos Tais leis só servem para multiplicar os assassínios entregam o cidadão sem defesa aos golpes do celerado que fere com mais audácia um homem desarmado favorece o bandido que ataca em detrimento do homem honesto que é atacado Essas leis são simplesmente o ruído das impressões tumultuosas que produzem certos fatos particulares não podem ser o resultado de combinações sábias que pesam numa mesma balança os males e os bens não é para prevenir os delitos mas pelo vil sentimento do medo que se faz em tais leis É por uma falsa ideia de utilidade que se procura submeter uma multidão de seres sensíveis sensíveis à regularidade simétrica que pode receber uma matéria bruta e inanimada que se negligenciam os motivos presentes únicos capazes de impressionar o espírito humano de maneira forte e durável para empregar motivos remotos cuja impressão é fraca e passageira a menos que uma grande força de imaginação que só se encontra num pequeno número de homens supra o afastamento do objeto mantendo-o sob relações que o aumentam e o aproximam Enfim, também podem chamar-se falsas ideias de utilidade as que separam bem geral dos interesses particulares sacrificando as coisas às palavras Há entre o estado de sociedade e o estado de natureza a diferença de que o homem selvagem só faz mal ao trem quando nisso descobre alguma vantagem para si ao passo que o homem social é às vezes levado por leis viciosas a prejudicar sem nenhum proveito O déspota espalha o medo e o abatimento na alma dos seus escravos mas esse medo e esse abatimento voltam-se contra ele próprio logo lhe enchem o coração e o tornam presa de males maiores do que os que ele causa Aquele que se comprasa em inspirar o terror corre poucos riscos se teme apenas a própria família e as pessoas que o cercam mas quando o terror é geral quando fere uma grande multidão de homens o tirano deve tremer Receia a temeridade, o desespero Receia e sobretudo o homem ao lacioso mas prudente que souber com habilidade sublevar contra ele os descontentes Tanto mais fáceis de serem seduzidos quando se despertarem em suas almas as mais caras esperanças e quando se tiver o cuidado de mostrar-lhes os perigos da empresa repartidas entre um grande número de cúmplices Juntai a isso que os infelizes dão menos valor a sua existência na proporção dos males que os afligem E isso sem dúvida porque as ofensas são quase sempre seguidas de ofensas novas A tirania e o ódio são sentimentos duráveis que se sustentam e tomam novas forças à medida que se exercem ao passo que em nossos corações corruptos o amor e os sentimentos ternos se enfraquecem e se extinguem na ociosidade 39. Do espírito de família O espírito da família é outra fonte geral de injustiças na legislação Se as disposições cruéis e os outros vícios das leis penais foram aprovados pelos legisladores mais esclarecidos nas repúblicas mais livres é que se considerou o Estado antes como uma sociedade de famílias do que como associação de um certo número de homens Suponha-se uma nação composta de 100 mil homens distribuídos em 20 mil famílias de 5 pessoas cada uma inclusive o chefe que a representa Se a associação é feita por famílias haveria 20 mil cidadãos e 80 mil escravos Se é feita por indivíduos haveria 100 mil cidadãos livres No primeiro caso seria uma república composta de 20 mil pequenas monarquias No segundo tudo respirará o espírito de liberdade que animará os cidadãos não somente nas praças públicas e nas assembleias nacionais mas ainda sob o teto doméstico onde residem os principais elementos de felicidade e de miséria Se a associação é feita por famílias as leis e os costumes que são sempre o resultado dos sentimentos habituais dos membros da sociedade política serão obra dos chefes dessas famílias Vê-se-á em breve o espírito monárquico introduzir-se aos poucos na própria república e os seus efeitos só encontrarão obstáculos na oposição dos interesses particulares porque os sentimentos naturais de liberdade e de igualdade já terão deixado de viver nos corações O espírito de família é um espírito de minúcia limitado pelos mais insignificantes pormenores ao passo que o espírito público ligado aos princípios gerais vê os fatos com visão segura coordena-os nos lugares respectivos e sabe tirar deles consequências úteis ao bem da maioria Nas sociedades compostas de famílias as crianças ficam sob a autoridade do chefe e são obrigadas a esperar que a morte lhes dê uma existência que só depende das leis habituados a obedecer e a tremer na idade da força quando as paixões não são ainda refriadas pela moderação espécie de temor prudente que é o fruto da experiência e da idade como resistirão eles aos obstáculos que o vício opõe constantemente aos esforços da virtude quando a velhice descreta e medrosa tirar-lhes a coragem de tentar reformas ousadas que aliás as seduzem pouco porque não tem a esperança de recolher-lhes os frutos nas repúblicas em que todo homem é cidadão a subordinação nas famílias não é efeito da força mas de um contrato e os filhos, uma vez saídos da idade em que a fraqueza e a necessidade de educação os mantêm sob a dependência natural dos pais tornam-se desde então membros livres da sociedade se ainda se submete ao chefe da família é apenas para participar das vantagens que essa lhes oferece do mesmo modo que os cidadãos se sujeitam sem perder a liberdade ao chefe da grande sociedade política nas repúblicas compostas de famílias os jovens, isto é, a parte mais considerável e mais útil da nação ficam à descrição dos pais nas repúblicas de homens livres os únicos laços que submetam os filhos ao pai são sentimentos sagrados e invioláveis da natureza que convida os homens a ajudar-se mutuamente em suas necessidades recíprocas e que lhes inspiram reconhecimento pelos benefícios recebidos esses santos deveres são muito mais alterados pelo visto às leis que prescreve uma submissão séria e obrigatória do que pela maldade do coração humano essa oposição entre as leis fundamentais dos estados políticos e as leis de família é fonte de muitas outras contradições entre a moral pública e a moral particular que se combate continuamente no espírito de cada homem a moral particular só inspira a submissão e o medo ao passo a que a moral pública anima a coragem e o espírito da liberdade guiado pela primeira um homem limita seu bem-estar ao círculo estreito de um pequeno número de pessoas que ele nem mesmo escolheu inspirado pela outra procura estender a felicidade sobre todas as classes da humanidade a moral particular exige que cada qual se sacrifique continuamente a um falso ídolo que se chama o bem da família e que muitas vezes não é o bem real de nenhum dos indivíduos que a compõem a moral pública ensina a procurar o bem-estar sem ferir as leis e se às vezes excita um cidadão a imolar-se pela pátria recompensa o pelo entusiasmo que ele inspira antes do sacrifício e pela glória que ele promete tantas contradições fazem que os homens desdêem de praticar a virtude que não podem reconhecer no meio das trevas de que acercaram e que lhes parece distante porque está em volta nessa obscuridade que oculta aos nossos olhos os objetos morais como os objetos físicos quantas vezes o cidadão que reflete sobre as suas ações passadas não se terá admirado de achar-se um mau homem à medida que a sociedade cresce cada um dos seus membros torna-se uma parte menor de tudo e o amor do bem público se enfraquece na mesma proporção se as leis deixam de fortificá-lo as sociedades políticas têm como corpo humano um crescimento limitado não poderiam estender-se além de certos limites sem que a sua economia fosse perturbada parece que a grandeza de um estado deve estar na razão inversa do grau de atividade dos indivíduos que a compõem se essa atividade crescesse ao mesmo tempo que a população as boas leis achariam um obstáculo para prevenir os delitos no próprio bem que tivessem podido fazer uma república muito vasta só pode escapar ao despotismo subdividindo-se num certo número de pequenos estados confederados mas para formar essa união seria preciso um ditador poderoso que tivesse a coragem de Sila com tanto gênio para fundar quanto Sila o teve para destruir se tal homem for ambicioso poderá esperar uma glória imortal se for filósofo as bênçãos dos seus concidadãos o consolarão da perda de sua autoridade mesmo sem pedir-lhes reconhecimento quando os sentimentos que nos unem à nação principiam a enfraquecer-se os que nos ligam aos objetos que nos cercam adquirem novas forças assim, sob o despotismo feroz os laços da amizade são mais duráveis e as virtudes de família, virtudes sempre fracas, se tornam então as mais comuns ou antes são as únicas que ainda se praticam após todas essas observações pode julgar-se quanto foram curtas e limitadas as opiniões da maioria dos nossos legisladores 40 do espírito do fisco houve um tempo que todas as penas eram pecuniárias os crimes dos súditos eram apenas para o príncipe uma espécie de patrimônio os atentados contra a segurança pública eram objeto de lucro sob o qual se sabia especular os soberanos magistrados achavam seu interesse nos delitos que deveriam prevenir os julgamentos não eram então nada menos do que um processo entre o fisco um processo entre o fisco que percebia o preço do crime e o culpado que devia pagá-lo fazia-se disso um negócio civil contencioso como se se tratasse de uma querela particular e não do bem público parecia que o fisco tinha outros direitos que exercer além da proteção da tranquilidade pública e o culpado outras penas que sofria além das que a necessidade do exemplo exigia o juiz estabelecido para apurar a verdade com ânimo imparcial não era mais do que o advogado do fisco e aquele que se chamava protetor e o ministro das leis era apenas o exator dos dinheiros do príncipe nesse sistema quem se confessasse culpado se reconhecia pela própria confissão devedor do fisco e como era esse o fim de todos os processos criminais toda a arte do juiz consistia em obter sua confissão de maneira mais favorável aos interesses do fisco é ainda para esse mesmo fim fiscal que tem de hoje toda a jurisprudência criminal pois os efeitos permanecem por muito tempo depois de cessadas as causas o acusado que recusa confessar-se culpado embora convencido por provas certas sofrerá uma pena mais leve do que se estivesse confessado não lhe será aplicada a tortura pelos outros crimes que poderia ter cometido precisamente porque não confessou o crime principal de que está convencido mas se o crime é confessado o juiz apodera-se do corpo do culpado dilacera-o metodicamente e faz dele por assim dizer um fundo do qual tira todo o proveito possível uma vez reconhecida a existência do delito a confissão do acusado se torna prova convincente acredita-se tornar essa prova menos suspeita arrancando a confissão do crime pelos tormentos e pelo desespero e se estabeleceu que a confissão não basta para condenar o culpado se esse culpado é calmo, se fala desembaraçadamente se não está cercado às formalidades judiciárias do aparato aterrador dos suplícios exclui-se cuidadosamente da instrução de um processo das investigações e as provas que, esclarecendo o fato de maneira a favorecer o acusado poderiam prejudicar as pretensões do fisco e se às vezes se poupa alguns tormentos ao culpado não é nem por piedade para com a desgraça nem por indulgência para com a fraqueza mas porque as confissões obtidas são suficientes para os direitos do fisco esse ídolo que gera o passo de uma quimera e que as mudanças das circunstâncias nos torna inconcebível o juiz quando exerce suas funções não é mais do que o inimigo do culpado isto é, de um infeliz curvado ao peso das cadeias mimado pelo sofrimento que os tormentos esperam e que o futuro mais terrível se cerca de horror e de assombro não é a verdade o que ele procura quer descobrir no acusado um culpado prepara-lhe armadilhas parece que ele tem tudo o que perder e que teme se não puder convencer o acusado diminui a infalibilidade que o homem se arroga em todas as coisas o juiz tem o poder de determinar por que indícios se pode encarcerar um cidadão e declarar que esse cidadão é culpado antes de poder provar que é inocente não se parecerá a atual informação como um procedimento ofensivo? e eis todavia a marcha da jurisprudência criminal em quase toda a Europa no século XVIII em plena luz mal se conhece dos tribunais o verdadeiro processo das informações isto é, a investigação imparcial do fato prescrita pela razão seguida nas leis militares empregada mesmo por esses déspotas da Ásia nos assuntos que só interessam aos particulares nossos descendentes sem dúvidas mais felizes do que nós terão dificuldade em conceber essa complicação torturosa dos mais estranhos absurdos e esse sistema de iniquidades incríveis que só o filósofo poderá julgar possível estudando a natureza do coração humano 51 dos meios de prevenir crimes é melhor prevenir os crimes do que ter de puni-los e todo legislador sábio deve procurar antes impedir o mal do que repará-lo pois uma boa legislação não é senão a arte de proporcionar aos homens o maior bem-estar possível e preservá-los de todos os sofrimentos que se eles possam causar segundo o cálculo dos bens e dos males desta vida mas os meios que até hoje se empregam são em geral insuficientes ou contrários ao fim que se propõe não é possível submeter a atividade tumultuosa de uma massa de cidadãos a uma ordem geométrica que não apresente nem irregularidade nem confusão embora as leis da natureza sejam sempre simples e sempre constantes não impedem que os planetas se desviem às vezes dos movimentos habituais como poderiam pois as leis humanas em meio ao choque das paixões e dos sentimentos opostos da dor e do prazer impedir que não haja alguma perturbação e algum desarranjo na sociedade? é essa porém a quimera dos homens limitados quando tem algum poder se se proíbe aos cidadãos uma porção de atos indiferentes não tendo tais atos nada de nocivo não se previnem os crimes ao contrário faz-se que surjam novos porque se mudam arbitrariamente as ideias ordinárias de vício e virtude que todavia se proclamam eternas e imutáveis além disso aqui ficaria um homem reduzido se fosse preciso interdizer-lhe tudo o que pode ser para ele uma ocasião de praticar o mal seria preciso começar por tirar-lhe o uso dos sentidos para um motivo que leva os homens a cometer um crime há mil outros que os levam a ações indiferentes que só são delitos perante as más leis ora, quanto mais se estender a esfera dos crimes tanto mais se fará que sejam cometidos porque se verão os delitos multiplicassem à medida que os motivos de delitos especificados pelas leis forem mais numerosas sobretudo se a maioria dessas leis não passarem de privilégios isso é, de um pequeno número de senhores quereis prevenir os crimes? fazeis leis simples e claras fazeis-as amar e esteja a nação inteira pronta a armar-se defendê-las sem que a minoria de que falamos se preocupe constantemente em destruí-las não favoreçam elas nenhuma classe particular proteja igualmente cada membro da sociedade receias o cidadão e trema somente diante delas o temor que as leis inspiram é salutar o temor que os homens inspiram é uma fonte funesta de crimes os homens escravos são sempre mais debochados mais covardes mais cruéis do que os homens livres estes investiam as ciências ocupam-se com os interesses da nação veem os objetos sob um ponto de vista elevado e fazem grandes coisas mas os escravos satisfeitos com os prazeres do momento procuram no ruído do deboche uma distração para um aniquilamento em que se veem mergulhados toda sua vida está cercada de certezas incertezas e como para eles os delitos não estão determinados não sabem quais serão suas consequências e isto empresta nova força a paixão que os leva a praticá-los num povo que o clima torna indolente a incerteza das leis entretém e aumenta a inação e a estupidez numa nação voluptuosa mas ativa as leis incertas fazem que a atividade do cidadão se limite a pequenas cabalas e intrigas surdas que semeiam a desconfiança então o homem mais prudente é aquele que sabe melhor dissimular e trair num povo forte e corajoso a incerteza das leis é forçada por fim e substituir-se por uma legislação precisa isso porém só acontece depois de revoluções frequentes que conduziram esse povo alternativamente da liberdade à escravidão e da escravidão à liberdade queres prevenir os crimes? marcha a liberdade acompanhada das luzes se as ciências produzem alguns males é quando estão pouco difundidas mas à medida que se estendem as vantagens que trazem se tornam maiores um impostor ousado que não pode ser um homem vulgar faz-se adorar por um povo ignorante e só é objeto de desprezo para uma nação esclarecida um homem instruído sabe comparar os objetos considerados sob diversos pontos de vista e modificar os próprios sentimentos pelos dos outros porque vê no seu semelhante os mesmos desejos e as mesmas aversões que agem sobre seu coração se prodigalizar desluzes ao povo a ignorância e a calúnia desaparecerão diante delas aliás autoridade injusta tremerá só as leis permanecerão inabaláveis todopoderosas e o homem esclarecido amará uma constituição cujas vantagens são evidentes uma vez conhecidas por seus dispositivos e que dá bases sólidas à segurança pública poderá ele lamentar esse inútil partícula de liberdade de que se privou se a comparar com a soma de todas as outras liberdades que os seus concidadãos lhe sacrificaram e se pensar que sem as leis estes últimos poderiam armar-se e unir-se contra ele dotado de uma alma sensível verifica-se que sob boas leis o homem só perdeu a fundo nessa liberdade de praticar o mal forçado a bem dizer o trono soberano que só o ocupa para proteger só o ocupa para proteger não é verdade que as ciências sejam nocivas à humanidade se as vezes deram maus resultados é que o mal era inevitável multiplicando-se os homens sobre a superfície da terra viram-se nascer a guerra algumas artes grosseiras e as primeiras leis que não eram se não convenções momentâneas e que pareciam aliás e que pereciam com a necessidade passageira que as produziriam foi então que a filosofia começou a aparecer seus primeiros princípios foram poucos numerosos e sabiamente escolhidos porque a preguiça e a pouca sagacidade dos primeiros homens os preservam de muitos erros mas multiplicadas as necessidades juntamente com a espécie humana foram necessárias impressões mais fortes e mais duráveis para impedir as voltas frequentes e cada dia mais funestas ao estado selvagem foram, pois, um grande bem para a humanidade digo, um grande bem sob o aspecto político os primeiros erros religiosos que povoaram o universo de falsas divindades e que inventaram um mundo invisível de espíritos encarregados de governar a terra foram bem feitores do gênero humano esses homens audaciosos que ousaram enganar suas semelhantes para servi-los e que arrastaram ignorância temerosa ao pé dos altares apresentando aos homens objetos fora do alcance dos sentidos interessaram-nos nas investigações interessaram-nos na investigação desses objetos que fugiam de diante deles à medida que os julgavam mais próximos forçaram-nos a respeitar o que não conheciam bem e souberam concentrar para esse único fim que os impressionava fortemente todas as paixões que os agitavam tal foi a sorte de todas as nações que se formaram da reunião de diferentes povoações selvagens foi a época da formação das grandes sociedades e as ideias religiosas foram sem dúvida o único laço que pode obrigar os homens a viverem constantemente sobre leis não fala desse povo que Deus escolheu os milagres mais extraordinários e os favores mais assinalados que o céu lhe prodigalizou substituíram a política humana mas como os erros podem subdividir-se ao infinito as falsas ciências que tais erros produziram fizeram dos homens uma multidão fanática de cegos perdidos no labirinto em que se encerram e prestes a chocar-se a cada passo então alguns filósofos sensíveis lamentaram o antigo estado selvagem e foi nessa primeira época que os conhecimentos ou antes as opiniões tornaram-se funestas da humanidade pode considerar-se como uma época mais ou menos semelhante um momento terrível em que é preciso passar do erro à verdade e das trevas à luz o choque terrível dos preconceitos úteis a um pequeno número de homens poderosos contra as verdades vantajosas para a multidão fraca e a fermentação de todas as paixões sublevadas causam males infinitos aos infelizes humanos percorrendo a história cujos principais acontecimentos após certos intervalos se reproduzem quase sempre detenhamos-nos na passagem perigosa mas indispensável da ignorância da filosofia e portanto da escravidão à liberdade e veremos quantas vezes uma geração inteira sacrificada a felicidade da que deve suceder-lhe quando porém a calma está restabelecida quando já está extinto o incêndio cujas flamas purificaram a nação livrando-a dos males que a oprimiam a verdade que primeiro se arrastava com lentidão precipita os passos senta-se nos tronos ao lado dos monarcas e por fim nas assembleias das nações sobretudo nas repúblicas obtém culto e altares poder-se-á acreditar então que as luzes que esclarecem a multidão são mais perigosas do que as trevas e que filósofo se persuadirá de que o conhecimento exato das relações que unem os objetos entre si possa ser funesta à humanidade se o semissaber é mais perigoso do que a ignorância cega porque aos males que produzem ignorância acrescenta ainda os erros inumeráveis que resultam inevitavelmente de uma visão limitada a quem dos limites da verdade sem dúvida o dom mais precioso que o soberano pode conceder à nação e a si mesmo é confiar o depósito sagrado das leis a um homem esclarecido acostumado a ver a verdade sem temê-la acima dessa necessidade geral dos sufragios públicos necessidade que nunca está satisfeita e que tão frequentemente faz sucumbir à virtude habituado a tudo considerar sobre os pontos de vista mais elevados ele vê a nação como uma família os seus concidadãos como irmãos e a distância que separa os grandes do povo lhe parece tanto menor quanto o sábio envolver com o olhar maior massa de homens o sábio tem necessidades e interesse que o vulgo desconhece é para ele uma necessidade não desmentir em sua conduta pública os princípios que estabeleceu nos seus escritos e o hábito que adquiriu de amar a verdade por si mesmo tais homens fariam a felicidade de uma nação mas para tornar essa felicidade durável é preciso que boas leis aumentem de tal forma o número dos sábios que quase já não seja possível fazer uma escolha errônea outro meio de prevenir os delitos é afastar do santuário das leis a própria sombra da corrupção interessando os magistrados em conservarem toda a sua pureza o depósito que a nação lhes confia quanto mais numerosos forem os tribunais tanto menos se poderá temer que violem as leis porque entre vários homens que se observam mutuamente a vantagem de aumentar a autoridade comum é tanto menor quanto menor a parcela de autoridade de cada um e muito pouco considerável para contrabalançar os perigos da empresa se o soberano dá muito aparato pompa e autoridade à magistratura e ao mesmo tempo fecha todo o acesso aos lamentos justos ou mal fundados do fraco que se julga oprimido se acostumam os sujeitos a temer os magistrados mais do que as leis aumentará sem dúvida o poder dos juízes mas somente à custa da segurança pública e particular podem ainda prevenir se os crimes recompensando a virtude e pode-se observar que as leis atuais de todas as nações guardam a esse respeito um profundo silêncio se os prêmios propostos pelas academias aos autores das descobertas úteis alargaram os conhecimentos e aumentaram o número dos bons livros imagine-se que recompensas concedidas por um monarca bem feitor não multiplicariam também as ações virtuosas a moeda da honra distribuída com sabedoria jamais se esgota e produz sempre bons frutos afim o meio mais seguro mas ao mesmo tempo mais difícil mas ao mesmo tempo mais difícil de tornar os homens menos inclinados e praticar o mal é aperfeiçoar a educação o assunto é vasto demais para entrar nos limites que me prescrever ouso porém dizer que está tão estritamente ligado com a natureza do governo que será apenas um campo estéreo e cultivado somente por um pequeno número de sábios até chegar aos séculos ainda distantes em que as leis não terão outro fim senão a felicidade pública a felicidade pública um grande homem que esclarece os seus semelhantes e que é por estes perseguido desenvolveu as máximas principais de uma educação verdadeiramente útil fez ver que ela consistia bem menos na multidão confusa dos objetos que se apresentam às crianças do que na escura e na precisão com as quais se lê expõe provou que é preciso substituir as cópias pelos originais nos fenômenos morais ou físicos que o acaso ou habilidade do mestre oferece ao espírito do aluno ensinou a conduzir as crianças à virtude pela estrada fácil do sentimento a afastá-las do mal pela força invencível de necessidade e dos inconvenientes que seguem a má ação demonstrou que o método incerto da autoridade imperiosa deveria ser abandonado pois só produz uma obediência hipócrita e passageira demônio importante Tchau.